Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um unboxing do meu computadorzinho novo maravilhoso Que eu acabei de comprar Nossa, já sujei de maquiagem E aí eu vou abrir aqui junto com vocês Eu sempre quis ter esse computador Era meu sonho de consumo E nem é o grande A tela é menor de 21.5 inches Que esse é o menorzinho Tem o maior Mas eu optei por esse Primeiro porque é mais barato Segundo que eu acho o outro muito grande Então ia ocupar minha mesa inteira Aí eu acho esse aqui mais delicadinho Menorzinho e tal Eu já tenho um Macbook Pro Que é o notebook da Apple Mas eu precisava de um melhor Pra poder rodar os meus programas de arquitetura Revit, AutoCAD e tal Então eu sei que esses programas não tem pra Mac Mas eu vou instalar o sistema operacional No Windows Pra poder rodar nele E aí eu já sei que funciona Porque eu já testei em outro Mac E eu sei que roda perfeitamente Eu vou poder fazer os meus projetos Nesse computador maravilhoso Muito lindo Então vamos lá Esse daqui é o Mais recente Então é o 21.5 inches Retina 4K Tem 8 gigas De memória Tem 1 tera Fusion Drive Tem dois HDs Um SSD e o outro normal Não sei o que significa Mas os voluntários aqui me disseram isso Deve ser importante É o mais importante Atenção Informação mais importante Randeon Não sei nem se é assim que fala Se eu tô falando em português Se eu tô falando em inglês Mas é Pro 560 Com 4 gigas De Vran Seja lá o que foi isso É isso né Acho que o importante é isso aqui Eu comprei esse computador Por 1.499 dólares Aí a gente tem que acrescentar 7% De imposto Dá 105 dólares Porém Tive 100 dólares de desconto Por quê? Quando você é estudante Tanto Você faz escola Aqui normal Tipo High School Ou enfim Qualquer escola que você faça aqui Faculdade Ou curso de inglês Você tem desconto na Apple Pra comprar computadores E iPads A versão desse aqui Mais barata Que é 1.099 dólares Você tem 50 dólares De desconto Pra estudante Essa aqui é a versão de Tinha a versão de 1.299 E essa aqui de 1.499 Ambas Tem 100 dólares De desconto E O computador de 27 Intes Polegadas Polegadas O dele mais top Que é 2.000 E alguma coisa Que eu não lembro mais Tem 200 dólares De desconto Pra estudante Então no meu caso Foram só 100 dólares Porque esse aqui Era o desconto Que tinha disponível Se você faz curso de inglês E tal Você só tem que levar Um comprovante Uma carteirinha de estudante Ou um comprovante Da escola Da faculdade De qualquer coisa assim Que eles já aceitam E passaporte Ou qualquer outro documento Com foto Essas caixas da Apple Sempre Sempre são Super Bem Emboladas E bem Embaladas Vem tudo encaixadinho Esse aqui É o teclado Que é um teclado pequeno Não tem aquela parte De Números Mas tem a opção Lá pra você comprar Que custa 49 dólares Que aí vem o teclado Completo Esse é esse daqui Ai que bonitinho Tá quente Tava dentro do porta-mala Do carro Ficou até quente Aqui do lado A gente tem o mouse Que é aquele mouse Fofinho Bonitinho Que é esse daqui Aqui então A gente tem o teclado Aqui de baixo Tem Um carregador de iPhone Mentira Deve ser o carregador Do teclado E aqui Nós temos O famoso adesivo Da maçãzinha Que todo mundo coloca No vidro No vidro de trás Do carro Eu já tenho Uma coleção Porque eu tenho Dó de usar Toda vez que eu Comprar um iPhone Eu guardo Pra sempre Aqui tem um manual Do computador Explicando onde Que liga Como que conecta o cabo Quais são as entradas Quais são as entradas Que ele tem Super leve Super leve Nesse quadradinho Tem o cabo Pra ligar na energia E aí E assim ficou pronto. Então gente, esse é o meu computadorzinho Lindo, maravilhoso E o meu presente de 4 de july Que foi aliado aqui nos Estados Unidos hoje 4 de julho, independência dos Estados Unidos Aí me dei de presente, né? Porque se os Estados Unidos fazem aniversário Eu mereço ganhar um presente Espero que tenham gostado do vídeo Se você chegou aqui agora, novo no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar seu comentário aqui embaixo E de dar like no vídeo caso você tenha gostado Só lembrando que ainda tá rolando sorteio aqui no canal Até dia 8 de agosto O sorteio ia acontecer no dia 22 de julho Agora foi adiado pra dia 8 de agosto Pra dar mais tempo Pra vocês participarem Então o sorteio vai acontecer no dia do meu aniversário Corre lá no Instagram Da To Be Explore Ou no meu Instagram Pra comentar Seguir E participar do sorteio De uma viagem para os Estados Unidos Pra vir me conhecer Conhecer o Fox, né Fox? Enfim Participe Boa sorte a todos E até o próximo vídeo Tchau